Emerson Souza Fala tio Chico, boa noite Tudo bem, cheguei agora aqui Uma perguntinha aí Tu sabe como é que funciona questões de essas empresas aí tipo a da Afra em si que importam essas motos de fora pro Brasil entre outras aí como que elas fazem elas adquirem a marca vão até, não sei se tu tem esse conhecimento se elas vão até a empresa em si e buscam e trazem essa marca como talvez em nome delas e tal com contrato, alguma coisa assim eu fiquei curioso cara, pra saber como é que funciona isso e tipo, provavelmente eles trazem e fazem a linha de montagem aqui no Brasil trazem as motos desmontadas isso? Fiquei curioso pra saber cara, como é que funciona isso aí brigadão aí, valeu, um abraço bom, vamos lá eu vou tentar resumir aqui o resumo é de uma forma porca pra você entender como é que funciona a importação dessas motos quando você importa as motos e você tem uma estrutura ou seja, uma montadora ou a gente chama de fábrica lá na zona franca de Manaus você vamos lá emerson ele tem muita grana e você quer importar motos da benelli vamos lá você decide emerson decide montar motos da benelli essas motos são motos chinesas existe benelli na Europa e tem e tem motos incríveis a benelli e aí você emerson você tem aí um capital de 20 milhões de reais e você quer montar uma fábrica 20 milhões não que é pouco mas vamos lá você tem 100 milhões 100 milhões tem um capital de 100 milhões e você quer montar uma fábrica em Manaus uma montadora e você quer trazer essas essas motos pra cá aí você primeiro você vai ter que ir lá na China você vai ter que provavelmente você vai ter que ir lá vai ter que fechar um contrato com a benelli sendo que você vai nesse contrato ter que importar x quantidades de moto por ano enfim os termos do contrato que você vai assinar lá com a China os chineses eles vão de acordo com o contrato eles vão lhe vender a moto por um preço tal se você comprar por exemplo o primeiro lote de motos que você comprar se você comprar sei lá mil motos os caras vão fazer um preço legal pra você porque você vai ter que comprar vai ter que pagar container pra essas mil motos você vai ter que pagar o frete e aí você tendo já uma estrutura na zona franca de Manaus você não paga importação dessas motos você tem a isenção da importação você vai pagar alguns impostos que eu não vou entrar em detalhe aqui mas você vai ter isenção de importação até uma certa quantidade de motos você vai ter alguns impostos pra pagar mas de certa forma se você tiver uma estrutura montada na zona franca de Manaus você tem isenção e aí você vai trazer essas motos no sistema CKD que em inglês é Completely Knocked Down ou Complete Knocked Down em inglês que é um kit eu vou ler aqui é um kit das partes completamente não montadas de um produto também é um método de fornecimento pra peças de mercado pra um mercado particularmente no transporte para entre nações entre países serve como uma forma de contagem ou determinação de preço enfim no caso de moto as motos serão semi-montadas então ela vem semi-montada nessas caixas nesses caixotes a maioria das motos que vem pro Brasil vem dessa forma tá a maioria por exemplo CB500X vem no Knocked Down vem no CKD porque elas são fabricadas na Tailândia se não me engano acho que é na Tailândia que elas são montadas enfim as motos da DAFRA são CKD todas 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 CKD porque a Apache RTR200 é comprada na TVS na Índia a Citicon é comprada na SIM em Taiwan a Maxi em Taiwan a HD300 em Taiwan na SIM também só a Horizon 150 que eu não lembro qual a marca da montadora que é chinesa eu acho que é chinesa então então eles vem essas motos vem em CKD pra cá semi montadas vão lá pra zona franca de Manaus chega lá a porta lá desembarca e vai pra estrutura da DAFRA que tem uma linha de montagem e aí existem leis lá que a SUFRAMA que é a superintendência da zona franca de Manaus elas aplicam algumas leis que eu não vou entrar nessas leis aqui tem algumas especificidades pra cada tipo de modelo ou cilindrada dependendo da quantidade de vendas eu não vou entrar nesse detalhe senão vai ficar muito confuso vai bugar a mente de vocês até porque é muita informação pra eu falar rápido então tem essas burocracias mas se você é Emerson você tem um capital de 100 milhões de reais e eu não tô dizendo que tem que ter 100 milhões não eu tô botando capital grosso aí porque você vai montar uma fábrica você vai ter que importar as motos você vai ter que ter uma estrutura de concessionárias então 100 milhões é um valor aí razoável pra você importar motos o primeiro lote montar uma fábrica e ter uma estrutura pra poder escoar essa venda no Brasil não adianta você montar uma concessionária só então 100 milhões é um valor aí razoável pra você fazer uma uma estrutura no Brasil pra poder vender o Brasil é gigantesco não adianta você vender só no sudeste ou no nordeste ou no sul tem que ter aí um ponto ou três ou quatro pontos no Brasil de início isso eu tô supondo tá mas se você decide Emerson não eu não vou montar uma estrutura na zona franca de Manaus eu vou montar uma estrutura em São Paulo e eu vou montar essas motos em São Paulo eu vou receber essas motos no Porto de Santos e vou montar uma estrutura num galpão em São Paulo aí você vai pagar os impostos 100% dos impostos 100% dos impostos não os 60% dos impostos incididos na moto mesmo assim no regime de CKD você vai pagar um imposto absurdo e aí você tem que ter uma boa negociação lá no fornecedor na fábrica pra você trazer essa moto pra um preço muito baixo comprar essa moto num preço muito baixo pra você ainda pagar os impostos e poder montar fora da zona franca de Manaus e aí o que qual a vantagem nisso você não precisa pagar a estrutura da zona franca de Manaus que é cara você tem que contratar gente você tem que montar a estrutura pagar essa estrutura lá o aluguel compra da estrutura e ainda tem o frete que é caro tem que pegar balsa caminhão não sei o que é Manaus não vende avião pra cá não é distribuído de avião pro Brasil você tem que sair de Manaus tem que pegar balsa é um inferno aquilo ali e aí em São Paulo tá mais próximo dos pontos dos centros urbanos do Brasil e aí você decide fazer isso qual é a vantagem nesse caso você vai ter o menor custo operacional pra você alugar um local você tem uma estrutura de montagem mais barata menos pessoas que você vai ter que contratar a administração é mais simples porque você não precisa estar indo lá pra Manaus pra poder administrar se você mora em São Paulo no caso a distribuição é mais fácil porque você já tá em São Paulo né mas pra você conseguir chegar nessa nesse um pra um as motos que você for comprar lá fora tem que tá num valor muito abaixo pra ainda chegar com os impostos de 60% ainda valendo a pena num valor que você vai vender vamos supor você vai lá a exemplo da Royal a Royal quando elas as motos vêm pra cá elas vêm muito baratas por quê? porque a Royal ela banca essas motos ela banca ela vem no prejuízo pra cá todas as motos da Royal elas vêm no prejuízo aí o imposto de 60% vai em cima dessas motos elas ficam mais caras e ainda assim o lucro é baixo a lucratividade não é tão alta por quê? porque a Royal lá tá bancando mas vamos supor que não tenha Royal vamos criar uma situação você vai lá na China compra uma moto por 2 reais 2 reais aí chega aqui no Brasil cada unidade você comprou lá na China por 2 aí chega aqui no Brasil o Brasil vai enfiar 1,50 eu tô botando aqui tá gente 1,50 em cima vou botar aí lascando 1,50 aí a moto que você comprou por 2 já vai virar 3,50 e aí você tem o imposto aí você tem ainda o frete não sei o que é sua estrutura funcionário blá 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 você vai vender essa moto por 10 pra você pagar tudo às vezes por 12 pra você pagar tudo pagar o frete pagar a estrutura tudo só que o seu concorrente ele vende essa mesma moto por 8 você tá cobrando 12 e a moto é igual ou às vezes inferior a do seu concorrente às vezes é até melhor mas o seu concorrente já tem 50 anos à sua frente seu concorrente tá há 50 anos aqui e já tem tem concessionário em tudo quanto é lugar no Brasil todo você dá um peido tem uma concessionária do seu concorrente e você tá trazendo pagando 100% dos impostos os impostos todos vendendo a moto 4 reais mais caro do que o seu concorrente o seu concorrente pode até ter uma moto inferior mas ele vende em qualquer lugar do Brasil porque o comprador ele sabe que vai achar peça vai ter uma loja em cada peido que ele der e ainda assim ele vai comprar a moto 4 reais mais barato do que a sua que custa 12 e aí você vai ter um monte de moto encalhada e por que que o Brasil faz isso aí a gente pensa assim poxa mas é injusto isso a gente tá poxa o Emerson ele empreendeu ele quis fazer isso é positivo pro Brasil eu como um social liberal eu penso pô é positivo mas a contrapartida é o seguinte e aquela turma lá que tá lá em Manaus se lascando pagando imposto montando estrutura contratando gente gerando emprego pagando todo esse negócio aí pra poder ter montando estrutura porque aquilo ali é pra gerar emprego pro Brasil e também pra pagar imposto pro Brasil e o protecionismo tudo ali tem um propósito que não é só beneficiar a população ao país mas também pra gerar um protecionismo até pra aquela indústria que tá ali aquelas empresas que estão ali então o Emerson chega tem bala na agulha topa vender por 12 reais mas 4 reais mais caro do que qualquer outra e aí um belo dia o Emerson fala assim ah isso não tá dando mais lucro vou fechar as portas declara fim dos trabalhos ou declara falência fecha as portas e deixa de trazer as motos e aquelas pessoas que compraram as motos como é que elas ficam? ficam com a mão no pinico no pires isso aconteceu muito no início dos anos 2000 muito um monte de marca chegou aqui no Brasil e fez isso e aí muita gente ficou na mão e é pra isso que serve essa estrutura mais rígida de isenção de imposto lá na zona franca eu não tô dizendo que a zona franca onde ela está é melhor não eu sou contra eu acho que o Brasil tinha que ter várias zonas francas e que essas zonas francas elas tivessem uma certa competitividade não somente uma no lugar que é complicado tá é complicado o traslado desse a logística falando assim mas é uma forma de nos proteger desse tipo de aventureiro em tese que a gente tá criando essa situação hipotética como o o que eu criei a situação do Emerson esse aventureiro que vai lá tem 100 milhões na mão importam mil motos aí vê que tá dando tudo certo depois vê que deu tudo errado fecha as portas e quem comprou uma moto que se lasque então isso é pra proteger a gente que comprou essas motos e não ficar na mão então se cria o que? um vínculo forte com o país e uma responsabilidade social de emprego de botar dinheiro no país de pagar imposto de criar uma estrutura pra que a gente veja que essa indústria essa empresa que se fincou ela quer ter longe quer ter a longevidade no país quer investir quer gastar dinheiro por isso essa burocracia toda dá pra gente entender o ponto positivo e negativo é ruim pelo ponto dos impostos os impostos eles são tão abusivos que eles acabam sendo proibitivos pra que empresas que tem potencial venham pro Brasil porque o Brasil ele tem um tal custo Brasil o custo Brasil é que ferra essas questões esses mecanismos de evitar que os aventureiros venham pra cá eles são muito importantes pra nos preservar como consumidores e pra preservar essas empresas que estão aqui já há 50 anos há 30 20 anos algumas há 15 estão investindo no Brasil Kawasaki DAFRA BMW Harley Davidson Yamaha Honda Suzuki mesmo a JToledo fazendo cagada mas estão aqui há 20 anos ou mais acho que a JToledo tem 25 anos então se todas essas empresas estão aqui há muitos anos elas precisam ter mecanismos que as protejam e nós esses mesmos mecanismos que protegem essas indústrias nos protegem e é sério não estou falando de forma de passar pano na indústria eu tenho essa visão agora graças ao mestre Splinter da Kawasaki que é a minha fonte na Kawasaki que está me abrindo a mente em relação a isso mas o custo Brasil ainda é muito alto para poder fazer com que novas empresas tenham coragem de fincar pelo menos os pés colocar os pés aqui no Brasil e dizer vale a pena botar uma fábrica aqui no Brasil porque potencial de consumo nós temos como eu falei o Brasil é um país continental vende moto todo ano porque aqui não tem neve não tem furacão não tem tempestade não tem monção então a gente vende moto todo ano aqui é verão verão e chuva mas não temos monções aquelas chuvas que duram 3 4 meses que destrói tudo por enquanto então eu tentei explicar de uma forma muito rasa essa questão de como é que funciona mais ou menos esse sistema de como é trazer uma uma marca de moto aqui para o Brasil eu expliquei de uma forma muito porca e muito rasa mas eu acho que deu para vocês entenderem que existem mecanismos que são importantes tanto para a gente e os mesmos que são importantes tanto para a gente consumidor quanto para a indústria para que aventureiros não venham para cá com suas com marcas boas ou não e que depois que eles vejam que não deu certo eles simplesmente se picam daqui e largam a gente na mão tá bom e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma